Olá a todos! No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês alguns esforços da comunidade em portar mais cores do Mr. FPGA para o FPGA da placa Tangna no 20K. Nesta semana, o usuário Sonri no GitHub abriu uma discussão dizendo que está na metade do caminho para portar o Apple IIe para a Tangna no 20K usando o framework Demystify, que foi concebido para ajudar no processo de porte dos cores do Mr. FPGA para outros modelos de placa. Para colaborar, o usuário Nandy Chumário, autor do Nestang, colocou o seu controlador de memória SD-Randa Tangna no 20K à disposição para facilitar o processo de porte dos cores do Mr. FPGA. Para finalizar, gostaria de apresentar brevemente alguns projetos com a Tangna no 9K. O primeiro deles foi a pedido da audiência do canal, em que apresenta um core de Nintendinho na Tangna no 9K, porém usando uma interface de controle Bluetooth usando o Blu Retro. Você deve ter apenas um S32, ferro de solda e alguns fios para fazer o projeto. Eu coloquei todos os detalhes neste repositório do GitHub. Outro repositório que gostaria de citar é este do usuário HI631, onde ele apresenta alguns portes de sistema para Tangna no 9K. Dentre os quais destaco o core de Nintendinho que usei no repositório anterior, um core do processador Intel 80186, que é capaz de carregar uma instância do FreeDOS, por questões de licenciamento, e um core do tradicional Motorola 68000. Desta forma, agradeço a atenção de todos e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!